Salve, salve, amigo ser amante dos ventas. E aí, potência pretinha, PA 1800D, certo? O meu amigo também, continua o amigo Carlos, tá? Essa daqui é a PA 1800D Black, cara preta, tá? Vamos dar uma olhada por dentro? Os fios estão bem organizados, já deu pra ver que o capacitor lá, ó, é de 87, certo? 87. Fabricação, então, essa potência é um pouco mais antiga, né? Então, tem 32, aquela potência que vimos lá, a prata, ela tem 31 anos, né? E esse daqui tem 32 anos, né? Então, vamos falando dessa potência. A gente já começa a ver que os transistros de saída não são originais, tá? Porque os originais desse aparelho, e não fabrica mais, é o MT200, que vai aqui. Já foi colocado o 5200, mas dá pra ver ali o símbolo do transistor lá dentro, embaixo do parafuso, ó. Então, o símbolozinho Toshiba lá, né? O B e o A, tá lá dentro, no buraquinho. Então, dá pra entender. Ou se é o 302, né? Com 49, esqueci. Mas são transistros dedicados à potência, tá? Então, a gente já observa que tá sem um fusível, queimou o fusível. Então, devemos fazer um teste prévio aqui, pra ver realmente. Então, eu acredito aqui, além do recap, tem que fazer canal, tá? Porque tá faltando o fusível de lá. Então, vou fazer um teste aqui, né? Era legal até fazer com uma outra câmera. Deixa eu partir pra outra câmera. Salve, salve, meu povo! Vamos lá, vamos fazer o teste. Teste com todo desligado, tá? Vamos ver que tá sem fuzil é a parte positiva. Então, a gente vai medir os... Os PNP, né? Os PNP, como tá colocado aqui... E tem uma data aqui... 2017. Essa placa aqui, que tá sem fusível, né? Era bom sempre fazer um teste aqui. E foi que em 2017 eu conserto. Então, tá aqui. Certo. Vamos medir aqui, coletor e emissor, e ver se tem curto. Opa! Tem curto aqui, sim. Então, eu vou soltar... Tô com o cerco quente. Vamos... Vamos soltar com cuidado. Soltar a unidade de amplificador. E alguém já consertou esse... Essa unidade de amplificador. Certo? Aqui já tá solto. Vamos levantar aqui. Pediu pra retirar esse adesivo aqui. Eu, geralmente, eu, particularmente, por... Eu não... Eu não... Eu não... Eu não costumo colar nada. Porque até então... Porque até então... Eu tenho um canal... Antigamente, o povo... Antigamente, o povo colava essas coisas, esses adesivos. A gente ia até pedir pra tirar. Isso... Isso fica feio. Ó. Sempre... Fazer... Assim... Puxar... Vendo... Concerto de restauração. Seria... Ah! São meus concorrentes. Muito bem. Obrigado. Eu não conheço ninguém desse... Desse local aí. Nunca me apresentado. Mas ele falou... Tira esse adesivo daí. Eu falei... Beleza. A gente vai tirar. Vamos ver o que que é queimou. Aqui. Nossa. Essa câmera tá bem clara. Eu não enxergo isso. Tá estourando branco. Mas eu não vou... Ah, gente. Eu mandei fazer uns óculos pra mim. Tô parecendo o professor Pardal agora. O problema é aquele ditado. O problema não é comprar. O problema é pagar depois. Ah, óculos caro. E não fui a Varilux não. O pessoal adora esse tipo de potência. Adora. E tem uns loucos que faz uma amplificação. Ele bota potência, coisa e tal. Porra, nada contra. Mas tira a originalidade do equipamento. Tá aqui, ó. Vamos tirar. Vamos tirar essa base aqui. E vamos analisar. Analisar. Analisar essa placa de potência. Certo. Então. Bom. Esses transistos aqui. Seed que colocaram. Isso parece recente. Esse transistos não fabrica mais. Nem a Seed. Nem sei se foi um old stock. Vamos ver quem queimou aqui. Porque tá em curto. Vamos ver. Vamos soltar aqui. Vamos soltar as perninhas, né. Vamos soltar coletor emissor. Vamos soltar. 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 Tem que retornar a ligação para o José, amanhã. Se inscreva no canal. Bom, eu tentei soltar um dos três, mesmo para ele diminuir a continuidade na placa, para ele não ter nenhuma condução com a placa, para eu colher esses valores agora. Então, vou testar aqui. Isso daqui é o tip 31. Engraçado, está conduzindo, continua conduzindo. Engraçado, está conduzindo. Está conduzindo, a gente vai tirar. O lugar é tão apertado, que eu já tirei as soldas e não... Vamos só testar esse aqui. Vamos testar esse aqui. Coletor emissor. Coletor emissor. Então, esse tip 31 está bom. Esse tip 31 tem cara de ser o original. que as signos tinha umas pinturas que colocavam em cima do próprio componente. Vamos lá. 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 Tô. Vamos lá. Vamos colocar no lugar, vamos estranhar. Vamos lá para o outro lado. Eu estou fazendo isso, o excitador geralmente entra em curto também. Vamos ver quantos amperes foi esse fusível. Aqui. 5 amperes. 5 amperes. Não está demais. 5 amperes. 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 coletor em sua coletor em sua nada tá bom uma vez que ela se cura mais um pouco Se inscreva no canal! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O canal está bom. Então, o que está em curto é os coletores e emissores. Em curto, zero. Coletor e emissores do grupo PNP em curto também. Então, Carlos, vai ter que fazer um levantamento aqui, trocar esses transistos. São três pares, isso vai ter dois zero zero. Fazer o recap aqui. E fazer canal. Eu vou passar o orçamento para você. Bom, meus amigos, essas são as primeiras impressões, primeiras avaliações do PA, a potência PA 1800D do meu amigo Carlos Latini Terói. A G Vintage Eletrônica, aonde o seu Vintage, a estrela principal, agradece a sua visualização. Muito obrigado.